Também se venceu o retrô de Pernambuco na noite dessa quarta-feira pelo placar de 1x0 e está classificado aí para a terceira fase da Copa do Brasil. O gol do Gavião Carcará foi marcado por Alexandro aos 39 minutos do segundo tempo, no rebote da cobrança de pênalti que ele mesmo perdeu. Então perdeu, pênalti foi lá e depois na segunda chance acertou. A classificação garantiu aí mais de 2 milhões aos cofres do clube, viu? Então o adversário da próxima fase vai ser definido em sorteio que ainda não tem data para ser realizado. Eita, avança de fase, ganha assim mais de 2 milhões de reais, não estava só por dentro desse regulamento não. Juliana, vamos montar um time e participar da Copa do Brasil, o que você acha? O Alterose, o futebol clube, já pensou? Vamos levar lá um time da Alterose, participar da Copa do Brasil, ganhar 2 milhões, gente. Se avança de fase, está bom demais, se ganhar um quarto disso, já está bom demais.